Não sou mais tola Do espelho sob o céu Não pense que me apaixonei por mim Bom é ver-se assim de fora de si Eu viveria tantas mortes E morreria tantas vidas E nunca mais me encharia Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não sou mais tola Não mais me queixo Não tenho medo Nem esperança Nada do que fiz Por mais feliz Está a altura Do que há por fazer E se me entrego Nunca mais Me queixaria Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais